É assim a nossa vida, cheia de idas e vindas, mas sempre com a bênção do Pai Eterno e contando com a sua participação diante de toda a missão. Então tá feito o convite, você já sabe o caminho, chegou aqui no santuário, já vem aqui na secretaria pra deixar o seu nome. Faz um esforço, vai, porque nós queremos demais você junto com a gente. Aí no dia vai ter sorteio de brindes, você vai encontrar muita gente especial que você deseja dar aquele abraço carinhoso. E nós vamos viver um dia lindo, de muita festa. Mas tudo isso só acontece, sabe por quê? Tudo isso nós somos motivados a viver e fazemos da melhor forma possível, sabe por quê? Porque aqui ó, no nosso coração, assim como no seu coração, nós trazemos uma grande confiança na bondade e no amor do Pai Eterno. Confiamos na bênção dele. Tudo o nosso trabalho aqui acontece porque nós temos sempre aquela confiança certa de que o Pai Eterno está à frente de tudo, providenciando o que nós precisamos. E aí você junto com a gente nessa missão vai fazendo essa experiência. Vamos rezar então a consagração, juntos agora com muita fé, você consagrando a sua vida, a sua família e eu também fazendo isso, consagrando a minha vida, a minha família e juntos colocando diante do Pai Eterno toda a nossa missão, nossa família de amor, o santuário, tudo que acontece nessa missão tão bonita. E aí nós louvamos, bendizemos ao Pai Eterno. Obrigada Pai Eterno por cada graça, por cada bênção, por cada irmão e irmã que agora reza comigo. Eu te louvo e te agradeço. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Divino Pai Eterno, em vossa bênção nós confiamos, nós cremos. E proclamamos que é a vossa bênção que nos fortalece, que nos anima a cada dia. Louvado seja o nosso Deus por tudo que Ele tem realizado em nossa vida. Mãe do vosso querido Filho.